Aô, lelele, tudo bem com você gente? Olha só, ainda falando aqui de Davi Brito, é, parece que o caso piora, a situação complica gente, e eu já não estou gostando mais do que estão fazendo com Davi, eu acho que a galera aí tá sendo injusta né gente? Houve um erro no início, houve um erro no início né, porém galera, nós não sabemos o porquê que esse erro foi cometido, por parte do Davi de deixar a mãe, só que a vida é dele né, às vezes a gente fala, ah, porque deixou mãe, não sei o que, não sei o que, só que a vida é do cara, então, se ele não quis, quem é que vai ficar obrigando o menino de ficar com a mulher? Dependendo se é velha, se é nova, se é bonita, se é feia, se é loira, se é negra, se é ruiva, se é amarela, não importa né gente, enfim, mas o que eu não estou gostando é o que galera, olha só, tem uma tropa aí de, digamos que gente aí, sem o que fazer né, que acabou, digamos que, não derrubando o perfil do cara, mas hackeou o perfil do cara gente, sim, é isso mesmo que aconteceu, Davi teve seu perfil do Instagram hackeado com mais de 10 milhões de seguidores, né, a conta do milionário aí foi, digamos que invadida na noite dessa segunda-feira, no Twitter, a equipe do novo milionário afirmou que o perfil Raquel Brito, irmã de Davi, também foi hackeado, eles pediram para que os fãs ignorem as publicações, raquearam a conta do, de Davi Brito e de Raquel Brito, estamos na busca para recuperar o acesso, pedimos que por favor, não caia em nada mensagem nem estorne, no perfil de Davi Brito e de Raquel Brito, disse a equipe do baiano gente, né, então tá aí, a conta de Davi foi hackeada galera, e segundo algumas outras informações, aqui tem gente pedindo Pix, é isso mesmo, chegou mais informações aqui pra gente agora há pouco, né, de pessoas, digamos que pedindo Pix aí, fazendo publicações, pra que, né, as pessoas venham a pensar que é o Davi que está movimentando o Instagram, e assim está mandando grana, então tome cuidado aí, até que a conta seja restaurada, né gente, vamos, vamos, digamos que, conscientizar aí, né, mais cedo, o Davi tinha mudado a sua biografia e colocou, no caso, ele colocou Davi na Bios, né, e colocou estudante de medicina, parece que trocaram, né galera, colocou aqui, ó, Davi e Baiano Raiz, pelo que eu tô vendo aqui, trocaram a Bios dele, né gente, enfim, agora ninguém sabe se é ele que tá trocando, se tá marmelando aí, o que que tá acontecendo, porque mais cedo, houve outra polêmica também, gente, a polêmica é que Davi colocou assim, ó, é, Baiano Raiz, estudante de medicina, ok, e aí, nesse caso, essa polêmica surgiu, né, alguns médicos falaram que estudante de medicina, porque o Davi, na verdade, nem, ele não está estudando medicina ainda, então virou uma polêmica, né, por conta que ele colocou isso na bio dele, que ele era estudante de medicina, ou seja, ele tava mentindo, dizendo que é estudante de medicina, mas não é, porque ele ainda não está estudando medicina, enfim, e aí, gerou uma polêmica, só que agora, à noite, surge um comentário de que o perfil de Davi foi hackeado e a Bios foi trocada, aí só tá aqui, ó, Baiano Raiz, ação bastante complicada, gente, o que que vocês acham sobre isso aí, né, tá estranho, né, pessoal, tá estranho aqui, a última publicação aqui foi uma foto dele aqui, isso aí não, viu, gente, isso aí não, vou deixar pra vocês comentarem aí, será que hackearam mesmo essa conta dele aí, né, tá meio duvidoso, tá meio estranho, né, logo depois da polêmica que surgiu aí, depois que ele trocou essa bio, surgiu essa matéria aí, que o perfil dele foi hackeado, mas, enfim, comenta aqui que eu quero ver o seu comentário, daqui a pouquinho voltamos com vocês aí, gente, ok, até já!